Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena, que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena, que foi meu primeiro amor O meu patrão, seu cavalo, já tá de peito rasgado De tanto entrar no mato, fico sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, porque eu tô apaixonado Porque eu levo essa morena, porque eu tô apaixonado O cavalo só correu, porque o boi se soltou Quando ouviu a porteira no mato, ele entrou Mas eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse, minha filha, só casar com o engenheiro Mas eu criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Mas eu criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto, mas não pude estudar Porque o senhor não deixou, essa morena eu vou levar Porque o senhor não deixou, essa morena eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador Mas sonho com minha morena, que foi o meu primeiro amor O meu patrão, o seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto entrar no mato, fico sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, porque eu tô apaixonado Mas eu levo essa morena, porque eu tô apaixonado O cavalo só correu, porque o poe se soltou Quando abriu a porteira no mato, ele entrou Mas eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse, minha filha só casa com o engenheiro Mas eu criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Mas eu criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou batuto, mas não pude estudar O que o senhor não deixou, dessa morena eu vou levar O que o senhor não deixou, a sua filha eu vou levar Sucesso! Isso é bom demais! Eita, meu saco! Eita, meus vaqueiros de meu Brasil, meu irmão! Isso é bom demais, vamos relembrar passado, meu velho! A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito num cabelo ao vento O sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Eita, meu companheiro Antônio Geraldo, meu irmão Pensando bem, vocês se merecem Pois a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois eu tava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu confiei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Onde que eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Pois a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu confiei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Onde que eu errei Sua ingrata Eita, porração Cê pode mais É o monteiro, o conselho vai dar só que agora vai, mano Mas cadê você? Mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você? Mas cadê você? Aqui na vaquejada Mas cadê você? Mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você? Mas cadê você? Aqui na vaquejada Já selei meu cavalo, já tô preparado Pra derrubar o bolichão Esperei você, que é meu grande amor Mas aqui não chegou não Sinto sua falta nessa vaquejada O meu grande amor Até o meu cavalo já está sentindo Minha grande dor Sinto sua falta nessa vaquejada O meu grande amor Até o meu cavalo já está sentindo Minha grande dor Mas cadê você? Mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você? Mas cadê você? Aqui na vaquejada Mas cadê você? Mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você? Mas cadê você? Aqui na vaquejada Mas cadê você? Mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você? Mas cadê você? Aqui na vaquejada Mas cadê você? Mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você? Mas cadê você? Aqui na vaquejada Já selei meu cavalo já tô preparado Pra derrubar o bolo de chão Esperei você, que é meu grande amor Mas aqui não chegou não Sinto sua falta nessa vaquejada O meu grande amor Até o meu cavalo já está sentindo Minha grande dor Sinto sua falta nessa vaquejada O meu grande amor Até o meu cavalo já está sentindo Minha grande dor Mas cadê você? Mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você? Mas cadê você? Aqui na vaquejada Mas cadê você? Mas cadê você? Olho e não vejo nada Mas cadê você? Mas cadê você? Aqui na vaquejada Por que cadê você? Aqui na vaquejada Arrocha o nome, irmão Arrocha o nome, irmão Arrocha o nome, meu servo E agora, demais Rapaziada, tem o que eu me convê? Música 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 Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, a espora e também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans e cinto sem fivela Mas quando eu pensei em vaquejada, nem derruba, amor Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não troco por outra Aperta a louva, entro na pista, salvo o mal do capa louca Manda, boy Manda, boy Abre a porteira que o todo tá preparado Manda, boy Manda, boy Pode ser 25, arroba o meu cavalo, vai testado Manda, boy Manda, boy Abre a porteira que o todo tá preparado Manda, boy Manda, boy Pode ser 25, arroba o meu cavalo, vai testado Vai, vai Tava pensando em desistir da minha profissão Carro meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, a espora e também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans e cinto sem fivela Mas quando eu pensei em vaquejada, nem derruba, amor Manda, boy Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa Eu não troco por outra Aperta a louva, vem pra pista, salvo o mal do capa louca Manda, boy Manda, boy Abre a porteira que o todo tá preparado Manda, boy Manda, boy Pode ser 25, arroba o meu cavalo, vai testado Manda, boy Manda, boy Abre a porteira que o todo tá preparado Manda, boy Manda, boy Pode ser 25, arroba o meu cavalo, vai testado Vai, vai Cê é bom demais Para a vaqueira, manda pro Brasil Céssio, Céssio, meu patrão O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz se me traz A ausência do seu olhar Traz das asas um novo dia Me ensina a caminhar Estou sendo um menino Aprendi Oh, meu Deus, traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro Por favor, me ensina como guardar Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo Esperar no tempo nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz se me traz A ausência do seu olhar Traz das asas um novo dia Me ensina a caminhar Estou sendo um menino Aprendi Aprendi Oh, meu Deus, traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Aprendi Eu Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não dar perto de elas Vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não dar perto de elas Vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não dar perto de elas Vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não dar perto de elas Vim aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Menina, não dá mais Era uma briga em cima da outra Menina, não dá mais Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não dar perto de elas Vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não dar perto de elas Vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra não dar perto de elas Menina, sim, aqui me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Menina, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vim aqui me dar Cê é do Cordeiro Playboy Da Zaquejado, meu irmão É mais uma do Vaqueiro, meu velho Tchou Olha que vai ter festa na casa do patrão O Vaqueiro presta atenção Vai ter festa na casa do patrão O Vaqueiro presta atenção Olha que vai ter festa na casa do patrão O Vaqueiro presta atenção Vai ter festa na casa do patrão O Vaqueiro presta atenção Patrão, fique sossegado Já mandei matar o gado Como se eu me pediu Em festa de vaquejada Tem que ter a carne assada Todo mundo aplaudiu Vamos comemorar Vamos comemorar que vai ter vaquejada Aqui na região Vaqueirama tá chegando Tá tudo organizado Na casa do patrão Vamos comemorar que vai ter vaquejada Aqui na região Vaqueirama tá chegando Tá tudo organizado Na casa do patrão Vai ter festa na casa do patrão O Vaqueiro presta atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Eu disse vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Olha aqui vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção O patrão fique sossegado, já mandei matar o gado, como se eu me pediu Me feçado e vaquejado, tem que ter encarrançada, todo mundo apaudiu Vamos comemorar que vai ter vaquejada aqui na região Vaqueirama tá chegando, tá tudo organizado na casa do patrão Vamos comemorar que vai ter vaquejada aqui na região Vaqueirama tá chegando, tá tudo organizado na casa do patrão Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Olha aqui vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Vai ter festa na casa do patrão, o vaqueiro preste atenção Quero sentir de novo o calor do teu corpo colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Ficou empregnado dentro da minha casa Ficou empregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar, que se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que já voltou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, que se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que já voltou outro no meu lugar Quero sentir de novo o calor do teu corpo colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Do de cabelo de um atu Ficou empregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar, que se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que já voltou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, que se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que já voltou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, que se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar babendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas mais três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala? Que a senhora é brava Hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus lutou e jogou fora o pincel Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas mais três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala? Que a senhora é brava Hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Bora, mano! Rapaziada ali! Bom demais! Ai! 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 Ai!